Fala, tropa! Já pediu a forneiria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Mudou o ano, mas uma pergunta continua. Qual? Quando o Junior Santos vai pro Leon? Não, não. Quem vai ser o técnico no Botafogo? Então, cara, nesse momento... Ah, tava doido pra você começar a me acompanhar. Nesse momento, como eu defendi lá atrás a continuidade de Cláudio Caçapa, vocês lembram? O único que é o Matias no Botafogo não tá dando certo, não? Então é isso. Por mim, continua o Fala Matias. Porque parece que faz até o plano. Pra que você vai contratar? Aí você contrata o Thiago Nunes. Ou um Thiago Nunes. Tá aí no mercado. Acho difícil. Vai ser um Bruno Lá. Não, quem quer que seja? Calma. Se o cara não conseguir essa unidade que ele já conseguiu... Aí vai entrar no mesmo... Aí uma derrota já. Mas o cara tá fazendo tão certo. Se o André precisa contratar alguém pra agora, não precisa. Tombe e serra o mercado. Tem um cara ali dando certo. Então, tem um papo aí que o John Jackson vai esperar até o meio do ano. Deixa o Fábio... Tá bom, deu certo. Deixa. E quando acabar, tem a barata europeia ali em maio. Olhar pro mercado europeu nas séries e escolher um nome. De repente, escolher um pique das galáxias. Vai que o Luiz Castro está no mercado. Tem isso também. O Mr. Castro está balangando lá. Foi eliminado pelo time Auaín, né? Pelo Auaín. Por culpa do Cristiano Ronaldo. De volta o Luiz Castro. É... Cristiano Ronaldo perdeu um gol absurdo. Eu aceitaria o Luiz Castro de volta. Ontem. Aceitaria muito. Muito. Temos uma divisão do grupo aqui. Sem sombra de dúvidas. Aceitaria muito o Luiz Castro de volta. Porém, porém, porém. Eu não aceitaria. Eu acho que tem que virar a página, pô. Ele não aceitaria. Vira a página, pô. Fala. Demitido pela honra. Eu aceitaria. Ele montou esse projeto, cara. Por que você aceitaria? Porque ele montou esse projeto e em algum momento deu certo. Agora já é outro mesmo. Agora já mudou. Mudou, mas tem jogadores lá que ele indicou a contratação. Chiquinho Soares indicou a contratação. Não seria voltado ou não no coração. Mas você não acha que ele é muito ao passado? Não. Se reencontrar com antigas feridas? Não, acho. Não, acho. Porque não seria um gatilho pro passado? Não, acho. Se o Messi pegasse o telefone e falasse ao seu Luiz Castro, no meio da passagem dele. Eu vim pro Miami. Miami tá aqui precisando ser treinador. Vou te dar uma... Soares, Bush. Pente House aqui, mano. Porra, Bush. Soares, Jô de Alba. Eu aceitaria. Vitor Severino adora Rio de Janeiro. Eu adoro Botafogo. Acho que o Tex não vai não mexer. Acho que ficou um pouquinho. Eu não sei, cara. Acho que foi bastante. Mas no nível desse... O Tex, o Mister, foi o único treinador que o Tex escolheu, assim, pra iniciar e liderar o projeto. Então. Então, assim... Ele foi o cara do tipo, só com o Corinthians. O Corinthians na mão. É. Mas, assim, o Mister, por exemplo, o Luiz Castro, ele não foi um treinador vitorioso no Botafogo. Não, não foi, mas deixou... Então não tem um trabalho em... Ah, meu Deus, sem questionamentos. É o melhor, o primeiro turno da história. Podia ter sido o que não. É, mas já teve momentos ruins. Não é um trabalho, assim, retocável, que ele vai voltar e botar tudo abaixo. Não é isso. Não, não é isso. Entendeu? Então acho que... Não é o Jesus, né? Não. Então eu acho que eu aceitaria o Luiz Castro de volta por isso. Porque é o cara que o Tex lá atrás confiou para montar o projeto. Sim. Ele montou o projeto, ia dar certo, né, no Brasileiro, eu aceitaria ele de volta. Mas eu acho que o de um texto... Porque essa informação não é nada de que o Botafogo está buscando o Luiz Castro. Então, o Botafogo não contratou para cacete nessa janela? Não espera botar um jogador de 20 milhões no meio do ano? O Luiz Castro é o cara que gosta de decidir essas coisas. Ele é muito autoral, cara. Ele vai reclamar de um monte de coisa. É um comentário aqui, ó. Comentário não, superchat do Isaac Lima. Isaac. No charla passado, eu perguntei se o Botafogo precisava contratar um novo técnico ou mantive interino. E vocês falaram que precisava contratar. Eu não lembro disso. A gente falou, a gente falou. E o mundo de ideia é tudo o programa. Eu não sei o que está acontecendo. Hoje o Botafogo está com um aproveitamento de 88%. Tanto que toda charla de quinta... A gente fica procurando o nome dos técnicos. O Fábio Matias... Eu não sei mesmo. Ele foi muito bem, na minha visão, em escalações. Por mais que fosse questionado pela torcida. E na mudança de postura do elenco. E na mudança de jogadores também. Esses feedbacks a gente vai recebendo ao longo dos jogos. Fala, Charludo. Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí. Dê essa moral pro charla aí. VAU!